Tô falando por aí Que eu só vivo a chorar Bebendo e enchendo a cara Em uma mesa de bar O que falaram pra você Eu só tenho que confirmar Mas se eu bebo e se eu choro Tem motivos pra chorar Já não sei mais o que faço Faço dessa vida sem você Se você já não me quer O que me resta é beber É por causa de você Que estou sofrendo É por causa de você Que estou assim É por causa de você Que estou morrendo E não consigo nem dormir É por causa de você Que estou sofrendo E só penso em você Meu amor É por causa de você O que falaram pra você Eu só tenho que confirmar Mas se eu bebo e se eu choro Tem motivos pra chorar Já não sei mais o que faço É por causa de você Que estou sofrendo É por causa de você Que estou sofrendo E só penso em você Meu amor É por causa de você É por causa de você Que estou sofrendo É por causa de você É por causa de você Que estou sofrendo